Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Alexandre e hoje eu quero falar sobre o pronunciamento da Nexters a respeito da guerra na Ucrânia, acho que é uma guerra que pegou todos de surpresa e lógico já se esperava algumas coisas, mas é importante o pronunciamento da Nexters porque o que acontece, a Nexters é uma empresa russa, que é a desenvolvedora do jogo Hero Wars. E o que acontece, muitos players, alguns já comentam em parar de jogar porque foi cotar a Rússia, então é importante a desenvolvedora estar fazendo esse pronunciamento e aqui eles fizeram esse pronunciamento de inglês e aqui eles dizem que estão muito preocupados com o evento que está acontecendo ultimamente e acreditam que a violência não é aceitável, que o coração deles está magoado e tal. E aí eles falam aqui que eles são desenvolvedores e o jogo deles acaba sendo um jogo mundial, mais ou menos aqui, global. E a Nexters acaba sendo uma empresa global e ela fala que na indústria de game é comunidade apertada, com fronteiras aqui, um exemplo é a Nexters, né? E eles têm aqui, eles estão dizendo, que têm empregados por mais de 10 países diferentes, incluindo a Rússia, Ucrânia e Belarus, que são regiões da guerra. E aqui o escritório deles em Cípros, né? Círus, que seria outra região estratégia da guerra. E aqui eles ainda dizem aqui que a Nexters tem cidadões, funcionários cidadões do mundo, diferentes nações, né? E tem negócios de ações aqui com a América, com a América que eles estão comentando aqui de ações e acionistas do mundo todo, entende? Então, previsão, é uma preocupação, né? E aí eles falam que no momento nós já estamos providenciando ajuda para os nossos empregados, especialmente aqueles que estão trabalhando, que trabalham com a Nexters, né? E estão na Ucrânia e estão monitorando a situação de perto e continuam dando suporte aos empregados em tudo que for preciso. Eles estão se pronunciando que eles não são a favor da guerra, que eles sentem pelas vítimas, porque também é uma empresa russa. Então, assim, e tem com esse negócio de boicote algumas pessoas querendo parar de jogar e não é assim, gente. Eles também são civis, são pessoas normais com a gente, são gamers, são desenvolvedores e a gente é humano. O que estão se brigando é os presidentes. Então, assim, acho que é importante esse pronunciamento para manter a comunidade forte e as pessoas. E que eles têm que fazer a pronúncia deles que eles estão, tipo, não estão a favor da guerra. Eles querem, né? Eles estão preocupados com funcionários deles. Não é só guerra, né? Então, assim, eu acho que é isso aí. Eu acho que essa pronúncia foi importante. Acho que todo mundo deve saber. Eu resolvi aqui dar uma comentada ali e comentar o que eu entendi, né? Então, é isso aí. Agora eu vou fazer mais um videozinho sobre Legendary Overdraft no Twitter aqui, tá bom? Eu vou sair dessa tela aqui.